Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Outdoors aqui no vosso canal da Snow Addiction. Hoje viemos até Santarém, a Aníbal Carvalho e Filhos a convite da BMW para vos dizer tudo o que há para dizer acerca dos novos modelos elétricos da marca Bávara. Venham connosco a mais um vídeo da Outdoors. Música Com a exterior longe de consensual, a BMW apresenta a sua última proposta para o mercado dos elétricos, o BMW iX. Disponível nas motorizações iX40 com 326 cv e o iX50 de 523 cv, sobressai a sua frente bastante imponente, destacando-se um duplo rim de dimensões muito generosas, fabricado com plástico capaz de se reparar automaticamente quando aplicado a uma fonte de calor. Com uma carroceria reforçada com polímero de carbono e alumínio e muitos ajustes a nível de design, foi possível reduzir o peso e o coeficiente aerodinâmico do gigante alemão para valores semelhantes ao Tesla Model X. Ainda assim, são cerca de 2.500 kg, movidos por dois motores elétricos. Ao contrário de outros veículos elétricos, o BMW iX não permite a utilização do espaço frontal para arrumação debaixo do capô, sendo o primeiro BMW com capô fixo. Destaca-se, no entanto, o local para abastecer o líquido limpa-vidros, escondido debaixo do novo ativo. Já no interior, estreia muitas das novidades que vamos poder encontrar no BMW i4, que será lançado em breve. Aponta-se para o início de 2022. O painel digital tem cerca de 12,3 polegadas e um ecrã do sistema iDrive 8 apresenta 14,9 polegadas, com formato curvo, orientado para o condutor e com a particularidade de ter sido desenvolvido em parceria com uma empresa portuguesa, a Critical Techworks. Todos os materiais são de boa qualidade e muito agradáveis ao toque. Realça-se a mudança das regulações dos bancos para a porta, ou assim um pouco ao jeito da Mercedes. A habitabilidade é generosa nos bancos traseiros, com muito espaço para as pernas e para a cabeça. No que diz respeito à mala, este ix apresenta 500 litros de capacidade, um valor um pouco abaixo daquilo que é a média do mercado, mas não nos podemos esquecer que debaixo do piso se encontram as baterias. Já com os bancos rebatidos, o valor sobe para uns fantásticos 1.750 litros. O conforto ao bordo deste ix é muito bom. A posição de condução, embora elevada, é facilmente encontrada graças às múltiplas regulações disponíveis e a montagem é à prova de qualquer crítica, algo que a BMW nos vem habituando. No que diz respeito às prestações, este ix40 disponibilizado pela Aníbal Carvalho e Filhos cumpre os 0 aos 100 em cerca de 6 segundos, o que para um veículo com estas dimensões e peso é um valor francamente bom. Já o seu irmão mais velho, segundo a marca, cumprirá os 0 aos 100 em cerca de 5 segundos. Sejam então muito bem-vindos aqui ao interior do novo BMW ix, este fantástico SUV elétrico da BMW, uma excelente proposta para o mercado nacional. Neste caso, na motorização menos potente, 326 cavalos, 450 quilómetros aproximados de autonomia anunciada pela marca, embora eu acredite que numa utilização mais real se consigam valores mais próximos dos 400 quilómetros. Uma excelente proposta ainda assim e hoje vamos ter oportunidade de o estrear. Desde logo, a primeira coisa que nós estranhamos é este volante hexagonal, que inicialmente faz aqui um bocadinho de confusão, mas depois realmente acaba por fazer sentido e encaixar muito bem no carro. Permite-nos aqui uma visualização muito precisa do painel de instrumentos, cerca de 12 polegadas e 15 polegadas, que estreiam então este novo sistema iDrive da BMW, que apesar de tudo não está isento de algumas críticas, e já falamos dele um pouquinho mais à frente. Aquilo que notamos, essencialmente, é um design muito mais limpo, uma remodelação praticamente total a nível dos botões, redução de quase 50% dos botões que existiam e muitos dos controlos que nós operávamos aqui a nível analógico passam agora para os ecrãs táteis. As primeiras impressões aqui ao volante deste gigante alemão, o carro é realmente muito, muito confortável, uma posição de condição que apesar de elevada se consegue encontrar com alguma facilidade, os controles dos bancos e todas as regulações passaram aqui para a porta, um bocadinho à semelhança daquilo que faz a Mercedes, e sente-se muito bem aqui uma filtragem a nível da suspensão. Manteve-se aqui também esse sistema de controle do iDrive com aquela roda, embora tenha levado aqui uma pequena configuração mais em cristal, mantém-se aqui também o seletor dos modos de condução, o controle do auto-hold, start-stop e também o controle de volume do sistema iDrive. O sistema de som que este veículo apresenta, Armand Carden, vem de origem, no entanto, na lista de opcionais vamos poder encontrar o Bowers & Wilkins, com um som absolutamente extraordinário. A nível de prestações, 6 segundos do 0 aos 100, 6,1, consumos anunciados entre os 14 kW e os 19 kW, o que faz com que este carro, com cerca de 71 kWh de bateria, em condições normais, num carregador com uma wallbox, poderão fazer um carregamento completo entre 8 horas e 9 horas, já se optarem por um carregamento rápido, e neste caso a possibilidade de carregar até 150 kW já é uma realidade, se falamos de uma carga de 10% até aos 80%, mais ou menos em 30 minutos. No que diz respeito a valores e às motorizações, temos então o iX40, com 326 cv e cerca de 450 km anunciados pela marca, uma bateria de 71 kWh e valores a partir de 89.000 euros. Já o iX50, com 523 cv e uma bateria de 105 kWh, começa com valores nos 100.000 euros e apresenta uma autonomia expectável de 550 kW. Quanto ao sistema iDrive, ele não está realmente isento de críticas, apesar da qualidade dos ecrãs e de ser bastante reativo, a organização dos itens é um pouco confusa, carece aqui de uma adaptação que creio que demorará algum tempo, tem uma excelente visualização, este ecrã em curvo permite aqui realmente uma visualização muito interessante de tudo, mesmo com condições de luz mais direta, permite aqui também a regulação de tudo o que seja os controlos da climatização, mas creio que, por exemplo, os comandos de voz deveriam sofrer aqui um ajuste e uma correção, porque continuam a falhar com muita regularidade. Chegamos então aqui ao final do nosso brevíssimo contacto com este BMW iX40, outras pessoas estão à espera. Um agradecimento muito especial aqui à BMW, a Aníbal Carvalho e Filhos, pelo convite e pela simpatia com que nos receberam e nos cederam este veículo. Da vossa parte, espero que tenham gostado, foi um gosto estar convosco e mostrar-vos esta novidade da BMW. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e de subscrever o nosso canal. Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri